E aí cachorro, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, tirando essa pereba na boca Agora eu estou com dois canais, estou com esse e estou com mais um Dois, é um canal que eu estou fazendo uma reforma na minha casa Eu estou fazendo do lixo ao luto, eu estou transformando a minha casa em uma mansão É muito top Então acabou esse vídeo, vai na descrição, clica no meu canal e se inscreve Também quero falar de um parceiro meu que é o Mano Cris Ele está com um canal muito top de vídeos curtos Eu vou deixar um trailer passando aqui Olha só, você se comporta aí, porque vai ter milhão de pessoas assistindo a gente Então olha, oi Marivaldo, então eu quero agradecer muito o espaço que você deu aqui Valeu tio, ele é de menor Pois dele, tuto Tu quer apoiar? Bater filho é crime, mano Vamos começar de novo O link do canal dele está aqui na descrição também Clica lá, se inscreve no canal do cara Assiste alguns vídeos lá que vocês vão curtir São vídeos de um, dois, três minutos É muito da hora, demorou? Tamo junto e vamos pro vídeo E ó, não esquece de se inscrever no meu segundo canal E no canal do Cris, demorou? É nóis, tamo junto e no Instagram também Me segue lá Falou! Quando você acha que... O cachorro é seu amigo Eu gosto aí que a mãe vai estar preparando um botecão pra nós Sem sair de casa E você? Esse cachorro aí morde? Morde nada, pô Os bichinhos é mansinho Ah, o dininho, o cachorro... Ai, meu f***! Vamos almoçar, meninos Fiz uma lasanha com batatitas Ui... Podem se servir, tá bom? eu vou pegar um pedacinho pequenininho pra eles não acharem que eu só passar fome eu vou pegar um pouquinho assim mas depois eu pego obrigado não come mais eu eu vou pegar um pedacinho tá bom tá bom oh meu Deus eu pego não pego Vem cá me comer Ai eu vou Sou danadinha Eu tô tão suculenta com bastante presunto Queijo Ai papai Vem cá É Obrigado Então chuta Pai da carri Ô Ô Ô filho Chuta Chuta maluco Ô filho Então pai Então feminino 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 Só não tá te chamando Calma aí mãe Ô filho Tira essa bota Calma mais eu vou tomar Gó aqui Mas tá acabando Já vo Já vo Vamo Tira essa bota Tira Calma mais eu vou tomar Pô mãe, por que tu desligou, tava quase ganhando aqui, tava quase acabando o jogo já mãe Cê tá vendo o tamanho da louça? Eu não falei pra você lavar Mas mãe, eu falei que eu já ia lavar, já tava quase acabando, a senhora pegou e desligou o negócio aqui Eu tava vendo o dele, mãe, a senhora pegou e desligou o negócio aqui Já ia lavar? Já ia bater lavado Mas mãe, eu não consigo jogar e lavar a louça ao mesmo tempo Ô Henrique, enquanto sua mãe pede pra você lavar a louça, você lava? O filho de todo mundo lava a louça, o meu é depois A senhora que falou pra mim que eu não sou todo mundo Ah é? Vem aqui, a gente vai conversar um pouquinho Vem aqui Você, respeita sua mãe Você, não importa não, meu Não precisa fazer esse jeito Não precisa fazer essa bota Não precisa fazer essa bota Não precisa fazer essa bota Vamos! Tu não vai embora não, né? Não, pô, tava só brincando com os cachorros Ah, tava pensando que eu tinha ficado com medo É que eu tô conversando com a minha mãe um pouquinho aqui Ah não, de boa, pô, percebi que você só tava conversando Eu vi que ela é calminha, ela é de boda Eita, mãezinha O calor danado, ela joga até o ventilador Pra nós ficar relaxados Eu nem acredito que você vai vir aqui em casa hoje E aí, amigo, dá pra nós fazer várias coisas Dá pra nós jogar videogame até de madrugada E depois dá pra passar pra lá pros outros E depois dá pra assistir no YouTube Rick Names Eu sou Nossa, que vontade que eu tô de mijar Caraca, os cachorros estão dormindo Preciso ir no banheiro, velho, estão muito apertados pra fazer pipi Ô Gustavo, Gustavo Ele não vai acordar Eu vou no banheiro mesmo assim Eu vou no banheiro mesmo Eu vou no banheiro mesmo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu 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 A CIDADE NO BRASIL Tem alguém no banheiro? Oi, estou escovando os dentes Ah, tá aí, porque aquela descarga quebrou, tá bom?